Carlos Pereira, do Partido Socialista. Boa noite a todos, boa noite aos colegas do painel. Eu queria falar de dois temas, ou dar duas notas. A primeira tem a ver com os temporais que ocorreram em Machico, no início de dezembro, e que afetaram de forma significativa o Porto da Cruz. E, portanto, esses temporais tiveram prejuízos significativos nas pessoas do Porto da Cruz, e eu quero lamentar a forma como o Dr. Jardim, e o Governo Regional em particular, se comportou face a esses mesmos cidadãos madeirenses que vivem no Porto da Cruz. O Sr. Dr. Alberto Jardim resolveu fazer uma visita relâmpago ao Porto da Cruz, resolveu fazer umas contas por alto sobre os prejuízos sem ter visitado sequer as populações e as zonas afetadas, fez um cálculo dos prejuízos muito por baixo, apresentou os prejuízos de 1,2 milhões de euros enquanto o Presidente da Câmara de Machico, sem fazer ainda os cálculos definitivos, já apontava para valores na ordem dos 3,3 milhões de euros, e isto pode querer demonstrar, e era isso que eu gostaria que não acontecesse, uma atitude revanchista por parte do Governo Regional perante autarquias que não deram a vitória ao PSD. E isto parece-me um sinal muito preocupante, esperemos que isto não venha, de facto, a se concretizar, e que o Presidente do Governo saiba ter o posicionamento institucional que todos esperam e que, enfim, é fundamental numa altura destas. Não me parece normal que um Presidente do Governo abandone os seus cidadãos, neste caso de Machico, só porque eles tomaram outra opção do ponto de vista político. O que a segunda nota tem a ver com as notícias que dão nota de que poderá estar, poderemos estar perante um crescimento económico, tímido, muito tímido e muito frágil. Eu queria dizer que, obviamente, qualquer notícia que tenha a ver com o crescimento económico é uma boa notícia, mas há aqui uma particularidade que não queria deixar de sublinhar, é que esse crescimento económico ocorreu porque o consumo e o investimento aumentaram no último trimestre, ou no trimestre em causa, e que as exportações diminuíram. Ora, estes dois fatores, ou seja, aumento do consumo e aumento do investimento interno, privado, são precisamente dos fatores que não estão nas contas do PSD e do CDS Nacional, do Governo da República, ou seja, o Governo da República considera que o crescimento económico não se deve estar pela procura interna, pelo crescimento do consumo e pelo crescimento do investimento, mas sim pelas exportações. Ora, as exportações reduziram-se, mas mesmo assim, ou melhor, foi mesmo assim que o PIB aumentou. Portanto, isto é um sinal de que é preciso que também haja uma aposta na procura interna, no consumo e no investimento. O orçamento, Carlos Pereira, olhando para, enfim, principalmente para as áreas sociais, de saúde, de educação, enfim, áreas sempre muito importantes em qualquer orçamento, neste caso também não faz a regra, mas olhando para isto, não estamos assim grandes diferenças do orçamento anterior para o orçamento, ou melhor, do orçamento que está em curso, de 2013 para 2014. Do seu ponto de vista, significa que, eventualmente, o Governo estará a descurar, digamos assim, estas áreas sociais? Bom, na verdade, este orçamento é o seguimento de um número de decisões e de opções que começaram a nascer com a assinatura do Plano de Assustamento Econômico e Financeiro. Este orçamento, no fundo, reflete e traduz as opções que o Governo Regional tomou quando, depois de ter falido a região autónoma da Madeira, optou por este Plano de Assustamento. É bom lembrar que, e penso que todos se lembram disso, o Partido Socialista, em particular, foi frontalmente contra as medidas e o Plano de Assustamento Econômico e Financeiro, tal como foi assinado, obviamente nós defendemos sempre uma solução desse justamente que era absolutamente essencial, não era possível continuar com o despesismo e a irresponsabilidade na contração de dívida como tinha vindo a acontecer desde há 12 anos esta parte, mas achámos e dissemos na altura que este caminho não era um caminho razoável. E, portanto, este orçamento vem materializar, mais uma vez, esse caminho traçado com o Plano de Assustamento Econômico e Financeiro. E há alguns elementos que se mantêm neste orçamento. Um deles tem a ver, de facto, com o reforço sistemático e permanente da austeridade. E, nós já dissemos isso várias vezes, e a demonstração deste facto tem vindo ao público todos os dias, ainda hoje, a senhora Presidente da UFMI confessa que as políticas de austeridade, porventura, falharam e são políticas que têm que ser revistas. E, portanto, nós dissemos desde a primeira hora que não era possível continuar com essa austeridade. Eu já disse aqui, mas volto a repetir, este orçamento tem 769 milhões de euros de austeridade, desde cortes significativos e principais no investimento público até cortes nas pensões, por exemplo, pensões e reformatos, são cerca de 16 milhões de euros, cortes nos salários são mais cerca de 16 milhões de euros, e aumento de impostos que são... Mas o problema é que a gente ia buscar isso dinheiro. São 209 milhões de euros, já vou aí, já vou aí, Gil. São 209 milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de uma austeridade absurda. E, portanto, esta solução não tem nenhum sentido. Ora, o que nós achamos é que este orçamento, nesta perspectiva, é injusto e é cego. Porquê? Porque, se nós repararmos bem, há um conjunto de matérias que continuam a existir no orçamento e que esses sim não deviam de existir. Por exemplo, o Jackpot para a Assembleia Legislativa da Jornal da Madeira não devia de existir. Nós propusemos recentemente um corte de 50% das transferências para os partidos, não foi aprovado pelo PSD. Segundo ponto, o Jornal da Madeira e o despesismo à volta de um mecanismo de propaganda que serve apenas ao Dr. Jardim ou ao PSD para manter o seu poder. Não devia existir e vale 3 milhões de euros neste orçamento. Outra coisa, a questão do futebol profissional. Nós não compreendemos. Nós estamos de acordo com os apoios ao futebol profissional, só que o futebol profissional tem que se ajustar àquilo que é a situação da Madeira. Da mesma maneira que as famílias sem juros... Mas tem even cortes ao longo dos últimos dias. Mas não suficientes. O futebol profissional continua a valer 5 milhões de euros e esses cortes foram muito pouco significativos. E, portanto, é preciso ainda pensar nessa matéria e, portanto, acho que isso devia de acontecer. As parcerias com o privado, as a Vieta Litoral e a Viespresso, desde que o plano de ajustamento económico e financeiro foi aprovado, que está no plano de ajustamento económico e financeiro, e algumas coisas o Governo e o PSD o primeiro a dizerem é que está no plano de ajustamento e nós temos que aplicar. Mas está lá, que é preciso cortar nas parcerias com o privado. Mas o Governo também diz que está negociário, que há contratos, há obrigações... Pode sempre dizer, mas já passaram dois anos. Sabe quanto é que nós pagamos desde que foi aprovado o plano de ajustamento económico e financeiro? 230 milhões de euros. Sabe quanto é que está neste orçamento para pagar das parcerias com o privado? 140 milhões de euros. Não houve nem um cêntimo de poupanças nesta área. Quando houve cortes nas famílias, cortes nas empresas, aumento dos impostos, e nesta área não houve nenhum corte. E, portanto, o Gil Rosa perguntava, mas então onde é que se ia cortar? Estou-lhe a dar exemplos. E estou-lhe a dar exemplos que permitiria, se fossem cortados estes exemplos que acabei de dizer, só estes quatro, e arranjaríamos muito mais, só estes quatro não precisávamos nem aumentar impostos, não precisávamos reduzir os salários das famílias e, sobretudo, daqueles mais carenciados, nem precisávamos reduzir as pensões. E, portanto, há aqui um conjunto de opções que não foram tomadas deliberadamente e que poderiam ter sido tomadas e isso significava termos uma situação completamente diferente. E, portanto, nós não estamos de acordo com este orçamento porque, na verdade, ele é injusto e é socialmente irresponsável. Isso, do nosso ponto de vista, não temos dúvidas nenhumas para estas razões que acabei de dizer. E, portanto, não compreendemos e continuamos a compreender porque o Governo não tem, sobre esta matéria, uma atuação decisiva. E quero ainda só lembrar uma coisa que parece importante, só para terem uma ideia, sobre a questão da carga fiscal, que é uma questão que afeta todas as empresas e as famílias da Madeira. Nós, em termos de carga fiscal, com este orçamento regional, nós já estamos a pagar, façam o açoriano, só em termos de IRS, houve alterações em termos das deduções e nós pagamos mais IRS. Houve alterações em taxas. Mas não interessa, desde que a apanha dos deduzimentos aumenta as minhas carga fiscal. Geralmente o imposto está a taxa. Não, não, mas desde que nós aprovamos o plano de orçamento económico e financeiro, os impostos têm aumentado e este ano, com a questão das deduzções, voltamos a ter um aumento da carga fiscal. Mas neste momento não aumenta a taxa de imposto. Estou a falar do aumento da carga fiscal. Isso aumentou. Mas desde uma taxa de imposto. E, portanto, isto significa, e acho que este dado é importante para as pessoas, que é, nós pagamos mais, de IRS só, nem se eu estou a falar dos outros impostos, só de IRS, que é da cidadão da Madeira, contando com 65 mil pessoas que pagam impostos na Madeira, nós pagamos mil euros em média por ano a mais que um cidadão açoriano. Isto é a demonstração da falência do modelo madeirense. O modelo madeirense, da autonomia madeirense, falhou redondamente porque obriga que cada madeirense pague mais mil euros de impostos do que cada açoriano. Ora, isto não me parece nada razoável. E, portanto, esta situação só seria alterada se este orçamento previsse, de facto, um crescimento económico, coisa que não prevê, e se cortasse, devia de cortar, e não nas famílias e nas empresas, conforme... Os 40 milhões do BIDA... Mas não confunda as pessoas. Não confunda as pessoas. Pode, mas primeiro tem que colocar a questão no lugar certo. Uma coisa é as receitas que estão previstas no orçamento, em que algumas delas têm a ver com acertos. Em que algumas delas têm a ver com acertos. Outra coisa diferente é a carga fiscal sobre as famílias que aumentará por via da redução das deduções que as pessoas podem fazer. Feito isto, parentes, vamos deixar agora a Nivalda também usar o seu termo para ter as comunidades. Eu sei quais são as deduções fiscais, eu sei... ... deste orçamento tem a ver com as áreas da economia, enfim, o turismo também há algum investimento que se prevê na ordem dos 170 milhões de euros, um bocadinho mais do que o ano passado. Carlos Pereira, olhando para isto, há razões para, enfim, para pensarmos que a economia da região poderá crescer no próximo ano. mais do que o dia das mãos... Bom, eu penso que este orçamento não pode ser espartilhado da forma como se possa pensar, ou seja, nós temos aqui, e eu estive a ouvir com atenção, enfim, a ladainha habitual do PSD, que é quando as coisas não correm bem, há sempre um qualquer monstro que estragou aqueles planos maravilhosos do Dr. Jardim e do PSD Madária. Mas é preciso lembrar uma coisa, é porque nós não chegamos aqui, próbrio e graça do Divino Espírito Santo, é que nós estamos aqui, na situação em que estamos, porque tivemos um governo regional que levou a região a uma da Madeira. Tivemos também um Sócrates a nível nacional, e também o Sr. Catrói, que não vejo qual a diferença. Sra. Deputada, tivemos um governo regional que atirou a Madeira para as profundezas de uma dívida absolutamente insustentável. Mas temos investimento. E isto é que é verdadeiro relevante. Mas investimento está feita. E quando o Gil, Sra. Deputada, e quando o Gil Rosa diz assim, mas há soluções? Bom, primeiro temos que separar umas coisas. Uma coisa que é, o governo trouxe-nos a uma situação, o governo atual e o PSD trouxe-nos uma inscrição verdadeiramente difícil. E a solução que encontrou... Mas isso é um facto consumado, não é, nessa altura? E a solução... Mas atenção. E a solução que encontrou para resolver esse problema, porque isto aqui é muito importante, é igualmente uma solução má. E é uma solução que vem na linha daquilo que sempre fez. Quando o deputado Lina Abreu diz, epá, mas isto já, isto para a educação é apenas X, para a inovação é Y, isso é exatamente o que o PSD sempre fez. Sempre disse que ia dar muita inovação, nunca deu. Que ia dar muita a educação, nunca deu. Que ia dar muita a investigação e desenvolvimento, nunca deu. Portanto, esta é a linha do PSD. E quando diz, mas é possível fazer alguma coisa? Eu respondo com aquilo que lhe disse há bocadinho, mas agora com o Numes que fiz agora, entretanto. Que é, os 42 milhões de redução da educação e da despesa, da educação e da despesa da saúde, eram absolutamente resolvidos, porque estamos a falar de, se eu arranjo uma despesa, eu tenho que arranjar uma receita. Então eu digo assim, eu não corto na educação e na saúde. Onde é que eu arranjo os 42 milhões de euros? Supondo que temos que alcançar os limites do déficit, que eu também acho um disparate que foi assinado pelo Dr. Jardim, e esses limites do déficit não entram na cabeça de ninguém, só na cabeça de quem não percebe nada disso. Foi o que o Dr. Jardim fez. Sempre, sempre, sempre. Sempre queremos contra. Os senhores sempre estão contra, mas estão a fazer sempre. É uma coisa engraçada. É daquela, é um juco de espelhos. Eu estou contra, mas vou fazer, porque tenho que fazer. Pá, enfim. É mal o momento o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, a gente está a chegar à troca. É mal o momento. É aquela história do Cordeiro Manso, eu estou contra, mas está a obrigar-me a fazer, portanto não digo nada. Mas dizia eu, que isto é que interessa, é que os tais 42 milhões de euros, os tais 42 milhões de euros, os que nos não estão a cumprir, quem está a cumprir é o povo da Madeira, que está com impostos elevadíssimos e com sacrifícios sustentáveis pela política errada. Se não estéssemos a cumprir, eram os critiquados para não estarmos a cumprir. Portanto, dizia eu que os 42 milhões de euros, se reduzisse como devia estar previsto e está previsto desde há dois anos a esta parte, no plano do Justamento Inglânico e Financeiro, pelo menos 30% das parcerias público-privadas. Aquilo que está no orçamento este ano, que é 140 e tal milhões de euros, 35% dessa redução dá 40 milhões de euros. Não precisava diminuir a educação e a saúde. Mantinha-se exatamente como está e já não está bem. Mas mantinha-se exatamente quando está com estes 42 milhões de euros. E as receitas do Centro Internacional Negócios que nasceram? Mas qualas receitas? Mas eu estava a falar de quem, a senhora deputada? A senhora deputada, a senhora deputada, a senhora deputada, a senhora deputada de bocalho. O senhor deputada sabe do que é que eu estou a falar? Não, não. E tu lhe dá um exemplo. Sabe que é um potencial de receita. E tu lhe dá um exemplo de matemática de mercearia, que é, eu tiro 42 milhões, eu digo assim, eu quero manter os 42 milhões. Não é poderíamos ir buscar ao Centro Internacional de Negócios as 43 milhões? Nem vale a salva. Vamos ouvir o caso de preleta porque o nosso tempo está a correr. Eu quero manter os 42 milhões da educação e das saúde. E portanto, eu só tenho uma forma de fazer e buscar algum lado, partindo do princípio que aquele plano de ajustamento está bem feito, que não está. Está muito mal feito e eu fui feito a pontapé. E portanto, eu digo que há parcerias público-privadas que têm que ser retiradas. Ainda por cima, reconhecidas pelo governo que é preciso cortar. Reconhecidas por segundo o cristal que são despesistas e que pagam manutenção a mais e não se fez nada em dois anos. Isto é absolutamente lamentável e portanto, isto não pode continuar assim. Carlos Pereira, para responder à minha questão, não vê neste orçamento uma bola que possa impulsionar o crescimento de nós na região. Um orçamento que mantém os níveis de impostos a um nível em que falámos, obviamente que é impossível admitir que se pode de alguma forma alavancar a economia regional. Demerir o desemprego. Por outro lado, as funções económicas deste orçamento correspondem a 18% do orçamento global. Se repararmos, por exemplo, no caso dos Açores, as funções económicas representam 25% do orçamento. Ou seja, há de facto uma noção clara que é preciso pagar mais à economia para que ela possa, de alguma forma, ser mais competitiva. E portanto, havia que incluir aqui neste orçamento outro tipo de abordagens que não estão incluídas de maneira a recuperar as economias. Vou dar algum exemplo. Recuperação das empresas que estão em estado financeiro complicado mas que são economicamente viáveis. Não há nada neste orçamento. Questões dos transportes marítimos que são fundamentais para a Madeira, que são caríssimos, é dos mais caros da Europa, não há nada neste orçamento. Questões relacionadas com as dívidas das empresas que, obviamente, complica a vida e a tesouraria das empresas e que pode haver aqui um apoio do Estado, não há nada neste orçamento. Ou seja, este orçamento não tem nenhuma intenção de alavancar a economia. Este orçamento tem só uma intenção. Mas ouviu também a opinião do... O que é que eu quero acabar com isto? Porque acho que as pessoas têm que ouvir isto. Este orçamento só tem uma intenção que é safar estes quatro anos cumprindo aquilo que são os limites do déficit de impostos de forma errada e de uma... um absurdo político... É bom ou não é cumprir? Absurdo político é cumprir aquilo que eu não cumprir, senhora deputada. Para que é para continuar no plano deste estamento? Não podemos perder tempo em entretanto. Eu quero continuar no plano deste estamento. Eu também digo que isto é importante. O que nós temos aqui em causa é cumprir a todo o custo como faz o doutor Jardim à custa das pessoas e depois ficamos com a tal problema que é o problema da dívida que foi criado. O problema da dívida que foi criado ainda tem um problema deste orçamento. É que este orçamento tapa os encargos com a dívida. Os encargos com a dívida os senhores deputados do PSD dizem assim. Os encargos com a dívida são só 127 milhões de euros de juros e 28 milhões de euros de... 92 milhões de euros de amortizações. 200 milhões de euros. Só que depois esquecem-se de contar. Os 300 milhões de euros que vamos pagar de dívidas que é o plano de investimento. O plano de investimentos tem 300 milhões de dívidas. Sabe quanto é que é o encargo? Eu termino já com este número importante. Os encargos com juros e com dívida deste orçamento são 485 milhões de euros. Ficam tão estes números. É uma coisa absurda. Qual vai ser a posição do Partido Socialista relativamente ao sentido de voto neste orçamento? O Partido Socialista vai fazer um conjunto de propostas que vão basear-se basicamente em três áreas fundamentais. Uma agenda de complementos sociais que me parecem desimportantes até porque precisamos relançar a economia na área do consumo como falei há bocadinho. Uma agenda económica que também nos parece muito relevante com algumas medidas que já... Portanto, se forem aprovadas... E as questões financeiras achamos que têm que ser dirigidas de maneira completamente diferente. Soluções de déficit, soluções de dívida, tudo o que o Governo está a fazer pode ser muito bem alterado para dar margem de manobra para as funções sociais e funções económicas. De qualquer maneira, eu acho sinceramente que este orçamento, e isso compete à Comissão de Política do PS, mas acho que este orçamento não é reformável. Eu acho que este orçamento está baseado, por um lado, no orçamento de Estado que é mau, que o PSD aprovou, e, por outro lado, no plano de gestamento de competição, que também é mau. Portanto, o seu grupo parlamentar irá votar contra. E eu vou sugerir na Comissão Política que seja um voto contra.